na minha opinião foi bem impressionante. Ai, desculpa. Essa era a estação da U.S.S. Enterprise. Conheceu a U.S.S. Enterprise? Não. Ai, porque com certeza ele era tão impiedoso quanto o resto deles. Eu não tenho um hack to hack hoje. Seu hack funcionou, entramos. Ah, eu sei o que quis dizer. Luke, sua ideia foi incrível. E você é um herói entre homens. Ai, mãe. Eu falo um pouquinho. Só um pouquinho. Ah, não sei. Cenoura, banir. A evapuação é o último recurso na cultura terráquea. A Enterprise sofreu danos, mas não era terminal. Com certeza tem uma história por trás disso. Verdade. Qual é o veredicto? Tudo e você? Duas assinaturas na ponte. Somos nós. Três, uma, e três. Love, Tiger. Thank you. You're welcome to you, Love, Tiger. You're welcome to... Eu tenho dois motores aqui. Não tem ideia de onde eles acharam a pista pra começar? Eu vi uma assinatura de traço na sala de transporte. Tinha que estar lá. Quem é você, Patty? Vamos dar uma olhada. Turururu. Roupa de cama, coberturas, roupa de criança. Não é o que inspiraria vir em uma nave de guerra. Tá doendo. Por que alguém iria querer que a gente visse isso? A luz da esperança brilha, mesmo na mais escura noite. É a história da tripulação. O alto chanceler da Terra foi morto por tentar fazer reformas. Ah, é? Você sempre vem aqui? E a sua tripulação escapou. Eles se abandonaram. Trouxeram refugiados com eles que tentavam fugir do universo deles pra nós. Ih, eu não lembro. Aqui diz... Eu não sei quem é. Eu não sei quem é. Não, não lembro de você. Isso é uma aventura em qualquer universo. Por isso os módulos de fuga e naves auxiliares se foram. Fugiram da Enterprise quando ela ficou presa aqui. Você veio aqui e já... É. E eu também. Vamos continuar, meu doutor. A enfermaria fica aqui. Pronto. Pronto. Dou para os holográficos. Desperto. Não vamos saber onde atirar. Eu tenho que ir hackear o dos holográficos da sala. Mas podemos encontrar algo. Achei. Olha o senhor. Não dá pra acertar desse ângulo. Tá bom. Dois, dois, dez tiros serão reais. Eu já vi coisa pior. Ai, gente, Deus. Deve ter explicado. Lobby Tiger. O que? O que? O que? O que? Podiam ter dito oi. Vocês podiam ter nos deixado em paz. Abaixem os facers. Vamos conversar. Vocês que chegaram atirando. Só no hall do emissor. É. Ou a sua mira é uma droga. A sua nave tá em pedaços. Se entreguem agora. Vamos tirar vocês daqui em segurança. Ih, eu não lembro de você não. Desculpa. Oi? Ai, é Kim. Calma. Tá? É uma ordem? Ele é o quê? É o... Estamos aqui pra ajudar. Mó. Eu conheci o seu pai. Hã? Isso deveria fazer ele confiar em você? Não. Mas eu sei o tipo de homem que ele é. O Cleveland Booker era em bicho. Não vamos apodrecer por uma cela da federação. Vão ter um julgamento justo. Porque vocês não têm uma outra alternativa. Errado. Vocês podem ter uma nada auxiliar. Nós temos a pista. Do jeito que eu encaro, podemos atirar um no outro. Provavelmente vamos acabar mortos. Ou podem nos dar uma carona, deixar a gente ir e deixamos vocês reproduzirem isso. Tentador, mas isso não é a pista. Ai, ai. Não, não estou com sonda. Podemos tirar vocês daqui. Todos nós. Seja qual for o problema que tem. Você não sabe. Vocês não querem arriscar a vida um do outro por causa da... Cala a boca! Eu mandei calar a boca! Eu tinha que dizer que devem estar muito impecados. Espera, a federação pode ajudar vocês. Eles podem apagar uma Erriga? Não. Não? Então não fingam que podem fazer alguma coisa. O quê? Erriga? Você é Brin? Uma Erriga tinha uma recompensa de sangue Brin. Eles estão atrás de vocês, não é? Por isso que estão aqui. Esperam usar o que está no final dessa trilha de pistas para que eles os liberem. Oh. O que você fez? Não, não falo. Eu sei que sou nova por aqui. Não falo, Frensinha. Não é quanto tempo mais vocês vão me fazer esperar. E tem um pouquinho, Frensinha. Eu devia estar tremendo a essa altura? Deve ser você que queria falar comigo. Oi, sou a Moll. Gosto de latim e caminhadas. Ei, cara. Eu vim aqui. O que precisa? Você está aqui? Bani, você está aqui? Não nas minhas entregas. Inspeção. Isso não vai acontecer. Uma série. Eu estou vendo uma série. Já conheci boleanos com textos de esquerda. Eu não lembro o nome. Mas é uma série. Sabe, eu aprendi umas coisas sobre insegnias, Frensinha. Essa aqui significa realeza. E o boato é que o sobrinho do Primarka não se encaixa no padrão por aqui. Foi repaixado para trabalhar no Angra. Esse é você, não é? Lark. Deve ser tão humilhante. E se eu dissesse que posso te ajudar a se vingar? Você está cortando o dinheiro. Olha, eu sou boa no que faço. Ótimo, na verdade. Mas ter um parceiro infiltrado tornaria tudo mais tranquilo. Eu preciso de pagar pela sugestão. Mas não vai. O que significa que está curioso? A gente já realizamos muito segredo e influenciado diretamente pelo seu. Eu sei como é ser excluído. O ar de eslova e tar... tar... Isso te deixa com... Eu não entendo. E também? O ar de... Te torna esperto. Eu entendi nada do que eu quis dizer. Como eu disse. Esperto. Tem certeza que eu quero ser uma coisa? Você não sabe nada sobre mim? Não muito. Ainda não, pelo amor. O que nós fizemos... Não é da sua conta. O amor é uma coisa poderosa. Não deixe que isso leve você pelo caminho errado. Vocês ainda têm opções. Vocês sempre... Têm opções. Tem razão. Nós temos. Droga! Bom! Falha do sistema. Isolamento da enfermaria acionado. O painel de controle... Quebrou. Não consigo entrar de novo. Devem ter controle de segurança na ponte. Porra! Só lá é o meu parceiro. Um com casca de bala. Nós dois queremos a mesma coisa. Eu e casca de bala. Um movimento errado. E eu vou acabar com você. Um movimento errado. Ararara Oi, Habib Oi, Claudinei Sejam bem-vindos Tô com uma preguiça tão grande Você não tem noção Tô só fazendo hora mesmo que Coragem me falta Não, parece que é um cretinho Você não faz ideia Não, olho verde Você me prometeu Choro Semana passada Não discuta comigo Nós pagamos Sim, eu gosto Não, eu gosto Eu amo Sim Quem não gosta Você já viu meu rosto Ah, o outro Ah, pensei que ele tava me dando um Um presente exclusivo Eu entendi tudo errado Ah, bom Entendi errado, gente Pelo amor de Deus Agora que eu vi Tá bom Mas É É uma parte de você Não? Os dois rostos Você viu Você viu Pate de mim Que bocheio Paulo Angel Guys, follow me Eu preciso Eu preciso Três 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 É Três 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 Até